E aí galera do YouTube, eu sou o João, seja bem-vindo ao canal, e se você gosta de futebol, deixe o like, e se você gosta de muita zoeira, se inscreva no canal, querem bater 50 mil inscritos aqui no canal do YouTube, conto com sua ajuda, querem bater essa marca, bolão, e o cara do Red Bull deu a paçoca, meu irmão, o cara do Red Bull deu a paçoca, meu irmão, o cara, a bola é assim, o cara, meu irmão, assim o Botafogo vai ser campeão, meu irmão, o Red Bull, meu irmão, não dá paçoca, não dá tapioca, foi um lançamento, meu irmão, o cara do Bragantino tirou, deu um passo pro cara do Botafogo, o cara pegou a bola aqui, aí gol, ah, meu amigo, assim, é time, é time campeão mesmo, tá aí o Botafogo, tá aí o Botafogo, quem segura o Botafogo agora, que bolão, ué, deu certo, golaço, golaço do Botafogo, meu irmão, poxa, olha, olha, a enfeda aqui, a enfeda, que vale a intenção, o zagueiro também deu um passo pro cara, o cara, olha, o goleiro também pegou essa bola, meu goleiro, é, é isso aí, meu irmão, quem segura o Botafogo, Botafogo, o foguete decolou, olha, ixi, meu irmão, sei nem quantos pontos já abriu aí, já abriu 13 pontos de vantagem, 13 pontos, até agora, né, só se o Flamengo ganhar amanhã pode diminuir, mas se não ganhar, o Botafogo faz 13 pontos do segundo colocado, então meus parabéns, pra quem disse, a Valevê, todo mundo fala disso aqui, e o Botafogo é um elefante que tá em cima do muro, chegou ali, mas tenha certeza que vai cair, não tá caindo, tá demonstrando que o Botafogo tá sólido, confiante, e eu acho que é muito difícil tirar esse título do Botafogo, então meus parabéns, e se você chegou até aqui, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o like, e até o próximo conteúdo, meus parabéns, torcida do Botafogo, e a equipe do Botafogo, tá de parabéns.